Amanhã, gente, é o dia mundial da pizza, esse prato que é muito comum na janta, mas vai bem também no almoço e até no café da manhã. Aquela pizza adormecida é uma delícia, né? Eu, com o apoio da produtora Kathleen Simoni, encontramos uns personagens bem legais pra falar dessa paixão nacional. Quer ficar com fome? Quer ver delícia? É agora, aqui na tela do VG. Pizza é bom demais, né? Janta com pizza nunca falha. Ela é realmente uma paixão nacional. Segundo a Associação de Pizzarias Unidas, que representa o setor, são vendidas em média 1 milhão e 700 mil pizzas por dia no Brasil. É pizza, hein? Mas o balanço geral não vai falar só de pizza. Vamos falar das pessoas por trás disso. A Carol e a Dani, por exemplo, resolveram inovar. Criaram pizzas vegetarianas e veganas. Mas por que disso? A ideia surgiu da nossa própria demanda. A gente sentiu muita falta de ter opções de pizzas que fossem mais próximas do que a gente estava acostumada a comer antes de parar de comer carne. E aí a gente fez uma pizza em casa e ficou muito boa. E aí essa ideia surgiu disso, assim. A gente sentiu que era isso. A gente precisava fazer essa pizza pra vender, pros outras pessoas também provarem desse sabor. E pizza, assim, tem sabor? A chave pra isso é os temperos, né? Da mesma forma que uma comida com carne é os temperos que trazem sabor, é através dos temperos que a gente realça o sabor dos legumes, né? Porque eu acho que as pessoas estão muito acostumadas ao legume ter somente sal e é isso, né? Um brócolis com sal. Um brócolis temperado com várias especiarias, ele traz um diferencial, né? Elas utilizam ingredientes da região, pensando nos produtores locais. Estão vendendo 200 pizzas por mês, como a cogumélia. Cogumelo, cebola, queijo vegano sem lactose e azeitona preta. Ah, tem também de calabresa, feita à base de proteína de soja. Criação delas mesmo. O cliente leva assim e assa em casa na própria embalagem. O preço, 35 reais. A gente sente que o público tá muito receptivo, a gente recebe muito apoio, inclusive, das pessoas, muito agradecimento. Essa é uma coisa, assim, que enche a gente de orgulho mesmo, é sentir que o nosso público gosta muito da nossa pizza e agradece por essa opção, assim, que eu acho que é o que a gente tentou trazer, assim, trazer as opções, oferecer opções gostosas, oferecer uma coisa que a pessoa sinta prazer em comer e a gente tá conseguindo fazer isso. Então, eu acredito que a gente vai crescer muito oferecendo esse produto. E tem muitas pizzarias aqui na nossa região apostando em novidades pra atrair e agradar os clientes. Hoje a gente tem a Thaisa, que é uma pizza agridoce. Ela vem com uma borda de goiabada, ameixas pretas e bacon. É a pizza mais pedida da casa. A gente vai lançar uma frango defumado com crentiza e alho poró e a creme brulê, em especial aos clientes que são amantes das pizzas. O nosso outro pizzaiolo tem uma história curiosa. De dia, é o Evan, advogado, no escritório, atuando na área trabalhista e direito do consumidor. Depois do expediente, entra o Evan pizzaiolo. E isso aqui é uma paixão antiga. Minha história começou desde cedo, com inspiração do meu pai, que cozinhava em casa, né? Então, desde pequeno, eu tenho essa paixão pela cozinha. Foi um sonho realizado, né? Trabalhar com a gastronomia e conseguir conciliar com o direito, que também é uma paixão que eu tenho. Ele coloca a mão na massa e apostou em sabores diferentes também. Nós temos a filé na mostarda, o estrogonofe, o carro-chefe, que é uma inspiração que eu tenho desde pequeno, que eu venho fazendo os meus estrogonofe, que são bem conhecidos. Nós temos o filé especial, que é muito bom também. Temos a moda da casa. Temos diversos sabores. Temos um sabor novo, que é o lombo com geleia de abacaxi com pimenta. E temos também uma doce, que é a banana com creme de maracujá, que é muito bom. As pizzas deles são bem em conta, de R$ 33 a R$ 38. O que começou pequeno, para os vizinhos mesmo, hoje decolou. Estão vendendo 2 mil pizzas por mês. Muitas pessoas já me perguntaram isso. Ah, a pizzaria está indo legal, por que você não larga o direito? Mas, enquanto eu puder conciliar os dois, são duas coisas que eu amo fazer. Então, enquanto eu puder conciliar, vou conciliar. Não consigo, está dando certo, não consigo escolher um só. Bom, e se você pensou que uma reportagem com tantas imagens deliciosas eu não iria comer, se enganou, tá? Tem aqui na minha frente pizza de estrogonofe, que eu nunca experimentei, lombo com geleia de abacaxi com pimenta, frango cremoso e pizza de banana com creme de maracujá. Então, agora, Gustavo Parra, apresentador, toca o balanço geral daí, que o Gustavo Parra, repórter, vai matar a fome, tá? Tchau, obrigado!